Sabe o que todos esses lugares têm em comum? Todos eles são parceiros do Instituto Stanislavski. E por isso, nós podemos enviar alunos com bolsas para esses lugares. Essa é uma realidade muito distante para a maioria das pessoas por falta de informação. Mas aqui, nós temos os meios para concretizar o seu sonho. Marque um horário com alguns dos nossos especialistas que poderão dar orientações para a sua carreira. Assim como vários alunos nossos que hoje estudam no exterior, você pode ser o próximo. Clique em Saiba Mais e preencha o formulário de interesse. As vagas são limitadas, mas eu vejo você no exterior.